E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos no GTA 4, pra que? O que nós vamos fazer no GTA 4? O negócio é o seguinte, já fiz no GTA 5, já fiz no GTA San Andreas, agora estamos aqui no GTA 4 para seguir a polícia. O que acontece se seguir a polícia? No GTA 5 a gente sabe que tem treta, policial roubando carro de pedestre para ir atrás dos outros caras. Mano, é uma treta desgramada no GTA 5. No GTA, San Andreas dá uma olhada aí que eu fiz o vídeo, aqui eu não sei, olha só que coisa engraçada. Então nós vamos seguir a polícia, até não aguentar mais, pra ver aí se vai acontecer alguma coisa engraçada, uma coisa diferente. O negócio é o seguinte, ó, tem um aqui já, ó. Tem um aqui, tem bastante polícia no GTA 4, mano. Durei esse trânsito aqui, né? Durei esse trânsito, vamos seguir, vamos seguir os gambé. Vamos ver o que os caras vão fazer. Eu tô no início do jogo, acho que nem liberou todos os mapas. Não sei se a polícia vai caminhar em todos os lugares. Mano, eu sei que no GTA 5 você tá assim, ó. De repente a sirene começa a tocar, os caras saem atrás. Vamos ver, vamos ver. No GTA San Andreas, acontece... É... Pelo menos no... Dando bem lerdinho, hein? Eita! Quase atropelou o cara, mano. Nossa, velho. E será que é algum... Alguma chamada? Tá correndo ali o policial, velho. Vamos ver pra onde ele vai, hein? Eu que esse policial vai... Quase ele atropelasse... Queria que ele atropelasse o cara pra ver se ia descer. Bom, galera. Nesse vídeo pode acontecer. A gente pode pegar alguma coisa legal. Ou não, tá? Sempre deixar claro a vocês aí. Porque... Pode ficar seguindo aqui uma hora. Não vou botar um vídeo de uma hora, né? Ó o policial ali, ó. Vou continuar seguindo esse aqui. Ih, caramba. Ó, galera. Encontramos outra aqui. Infelizmente... Acabei batendo naquela, velho. Então vamos... 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 Continuar... Ih, rapaz. Ó o policial batendo no... No carro. No táxi. Parece que eles são meio esquentadinhos, mano. Ó, ih. Quase o táxi me bateu e me bateu... Fez eu bater no carro da polícia de novo, velho. A jogabilidade do GTA IV... Nossa. É diferente, mano. É diferente. Mas eu bati de novo, velho. Pelo menos, ó. Aí, ó, 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 ó. Táxi estava batendo no carro da polícia. Quer ver, ó? Já bateu no meu carro? O que que é, irmão? Ó, tem outro policial ali, ó. Mano, tem muita polícia andando na rua, velho. Nesse jogo. Olha lá, outro lá, ó. Vai, caramba. Olha o trânsito nessa merda, velho. Olha aí, olha aí. O cara não vai deixar passar, não? Olha aí, velho. Que zona que virou aqui. Ó, 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 bater no carro dos outros, ó. Não da polícia, ó. Tô tentando liberar o trânsito aqui, hein. Vai, policial. Aí. Boa. Vamos lá, vamos continuar seguindo. O clima no GTA 4 é bem buscado, né? Eu, sinceramente, joguei pouco GTA 4, mano. Joguei muito pouco, velho, mano. Pô, não tem nem noção se, de repente, eles... Você tá jogando o jogo, a polícia começa a correr atrás de um bandido. No GTA San Andreas, sim, mano. GTA San Andreas, um alandro, que de repente escreveu... Apesar que quando eu segui, não aconteceu nada. Mas eu tava jogando esses dias, aí... De repente, os caras... Tá no carro, aqueles carros antigos, os caras atirando pra... Muito louco, mano. E lá tem muito barulho de tiro, velho. Se ficar muito perto da polícia, vai dar merda. Vou acabar atirando... Batendo nela de novo. Opa, tá andando devagar aqui. Vamos lá. Virou. Continuar seguindo aqui, galera. Cara, você não sabe que eu não sei se... Se o boneco é preso no jogo? Quando ele fica com uma estrela? Eu lembro que quando o GTA IV lançou... A Rockstar não deixava postar vídeo no YouTube, mano. Ela dava strike nos caras, mano. Era retardada. Podia postar, não. É que nem a Nintendo, mano. A Nintendo, você postar alguma coisa da Nintendo... Os caras vão lá. Remove seu vídeo. Era assim, cara. Ó, galera. Eu vou continuar seguindo aqui, tá? Se acontecer alguma coisa interessante... A gente volta, beleza? Um... Tchau. Vem, tchau. Tá? Vem, tchau. Vem. Vem, tchau, vem. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, por favor. Tchau, tchau. 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 Tchau.